Nós do Última Hora continuamos aqui na festa de aniversário de quem? De Alexandre Piquet. E nada melhor que estar encontrando um grande profissional, um grande artista, o cara que faz a festa com eles acontecer. Tudo bem? DJ Português. Primeiro, eu quero te agradecer o teu carinho. Você é um cara que além de estar atuando com metriz nessa área que é a área DJ, você também é um repórter do Última Hora. Agora eu quero que você saia dessa posição de repórter e fale diretamente conosco da Última Hora. Como é que é essa sensação de estar sempre sendo convidado para encantar, para brilhantar essas festas importantíssimas no nosso estado do Rio de Janeiro? Obrigado, Última Hora, Pianta, toda a equipe aí. Como você falou, a gente faz parte aí da família Última Hora. Amor, amor por essa equipe maravilhosa. E hoje aqui é o aniversário do Alexandre, parceria com o Thiago Sodré, a gente não podia ficar de fora. Eu tenho que muito agradecer a Deus, depois de vinte e poucos anos de carreira, só a Deus mesmo para hoje chegar onde eu cheguei. E eu lembro daquele garoto pequenininho que tinha o sonho de fazer as pessoas dançarem, de fazer as pessoas felizes e eu vi que naquilo ali me trazia alegria, me trazia, me deixava feliz. E ao mesmo tempo eu ganhava dinheiro com isso. Então eu fui nesse embalo até hoje. Olha, você viu que ele contou a história dele. Em pouco tempo eu nem precisei perguntar nada, mas eu quero que você diga, porque nós falamos com você, conhecemos a tua história. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, do Última Hora, quais são as músicas mais pedidas? Que as pessoas chegam aqui e falam assim, eu quero essa música, eu quero essa... Quais são as músicas? Então, a gente tem aí do Carnaval macetando, né? Número um. Pock Pock do Pedro Sampaio e Anitta vindo logo depois. E não pode deixar, vocês estão vendo que eu estou usando uma música, uma blusa do Guns N' Roses, o Rock N' Rol, né? Em todas as festas, pode ser tanto de criança como de adulto, porque a gente toca em vários eventos, o Rock N' Rol nunca deixe de ser a grande pedida, né? Esse flashback aí. Bom, eu quero dizer para você o seguinte, você quer contratar um DJ que conhece? Um DJ que influencia pessoas? Um DJ que realmente toca o seu coração e toca aquilo que você deseja na sua festa? É só procurar esse cara, é só entrar aqui embaixo que você tem todas as informações. Quero que você mande um feliz aniversário para o Alexandre Piquito. Alexandre, feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te guarde. Prazer estar hoje aqui num momento tão especial, 50 anos. Valeu, última hora. Energia! Ui!